Eu me encontro em 2040 e... Meu filho tá dando um puta trabalho, what the fuck you man? Queimando até altas horas, ouvindo Thaidola Soube que meu filho engravidou das putas por 10 dólares Uma se chamava Pérola e outra Dolores Elas se diziam seus amores, what the fuck? Sinto dores no meu peito, que horrores Carros, granas e putas me fariam o pai perfeito Não tive exemplo dos meus criadores Meu sonho de criança era uma milfim com uma par de peito Jesus Christ, que que eu fiz da minha life? Vejo provas contra meu filho por um slide Decepou um cara como se fosse o Slade Da gritou esquerda, qual foi papai, cê nomeou hype? Ser um pai digno é típico, meu ritmo era usar algo químico Pra deixar de ser timido até me fazer de cínico Pra não citar meu íntimo, ser crazy é épico E eu não me limito, eu e a morte ficamos entre milímetros Meu tempo se esgotando entre milésimos E era lindo, tic tac A depressão servia minha mesa no almoço de domingo O que que eu fiz pra você acabar assim? Tyler diz, por que se espelhar em mim? Papai vim, vou se amamentar com gin Vai pai diz, sua melhor versão de ti Hi papai Quantas madrugadas eu dormi sem você chegar? Sem você chegar? Rumo ao me instigando e você se vai em Michigan Em Michigan Mamãe chorando toda madrugada, eu tentando evitar Seu sonho era ser deus, és me lucifer, monestar Você deu asas como se sente vendo eu cortar Acho que não vai suportar Tarde demais pra se importar Sua família segundo pro cê está sempre em primeiro lugar Então fuck pai, me por que vai, sem perno vai ser Tô caloroso quanto os aniversários Quando eu passava lendo os dicionários Tentando ser alguém bom pra você Porra como eu fui tão otário Pega a BMW 125i E enfia no seu rabo Junto com as tuas puta que tava do seu lado Enquanto uma te mamava papai cuzão Eu já tinha soletrado Serras elétricas trocarão a campainha Brim, brim Preces a ser preso, eu queimo o green Sim, vai na sala de provas ouvir o vrim, vrim Orgulho do seu garoto, hein, man Sério que você se achava? É, mana Devia tá mais drogado que o whey, meu whey Cocaine, serviu-te whey, protein Você era como um herói pra mim Ray, man Papai diz Por que não cuidar de mim? Papai diz Que agora olhou pra mim Papai diz Com carinho é sadiz Você tinha razão Só há um final feliz Papai? Papai diz Obrigado.